Parte 4 Uma longa hora se passou, e o Sevel Fakri caminhou com três passos pela sala, parando às vezes, para contemplar o céu Zeshul. Fiquei em silêncio, refletindo sobre a estranha harmonia entre alegrias e tristezas que estava em sua vida solitária. Um tempo mais passado, e então ele veio até mim dizendo. Agora caminharei com a noite da tempestade lá dentro para sentir de perto a expressão da natureza. É um costume que me encanta no outono e inverno. Lá você tem os charutos e o vinho e, lá a cafeteira. Passe a noite aqui como se fosse sua casa. Ele se enrolou em um manto preto e acrescentou, sorrindo, faça o favor de fechar a porta amanhã, quando você sair, para que os intrusos não entrem. Pois eu vou passar o dia entre os cedros sagrados e ele foi até a porta carregando uma longa equipe, dizendo, se a tempestade te surpreendeu de novo, não hesite em se refugiar neste eremitério. Embora eu espero que você aprenda a amar a tempestade em vez de temê-la. Boa noite, meu irmão. Ele abriu a porta e saiu, com a cabeça ereto, para a escuridão. Fui ao limiar para ver que direção ele tinha tomado, mas ele já tinha desaparecido, apenas o barulho de seus passos sobre as pedras do vale foi ouvido por um momento. Parte 5 Depois de uma noite no meio de pensamentos profundos, a manhã chegou. A tempestade tinha passado, o céu estava claro, e as montanhas e o campo refletiam os raios solares. Quando voltei para a cidade, senti aquele despertar espiritual do qual Yusuf falava. Senti todas as fibras do meu arrepio de um tremor que era visível e, quando me acalmei, tudo era beleza e perfeição ao meu redor. Depois que estive perto de algumas pessoas e ouvi suas vozes e observei suas ações, parei e disse para mim mesmo. Sim, o despertar espiritual é o essencial, o fundamental na vida do homem e o único propósito de sua existência. Nunca mais vi o Seféu Fakri, pois, por causa dos meus esforços para cuidar dos males da civilização, a vida me expulsou do norte do Líbano durante esse mesmo outono e tive que viver no exílio de um país distante. Que também teve suas tempestades. E levar uma vida eremita naquele país estrangeiro é uma espécie de loucura gloriosa, pois sua sociedade também está doente. A Feiticeira Onde você está me levando, Feiticeira Quanto tempo vou segui-lo nesta estrada íngreme e espinhosa que sapra através das pedras e traz meus pés para o cume e leva minha alma para o abismo? Seguirei a borda do seu vestido Seguirei você quando uma criança seguir sua mãe, esquecida dos meus sonhos, absorvida por sua beleza, distraída pelas sambras que flutuam acima da minha cabeça, atraídas pela misteriosa força que se esconde em seu corpo. Pare por um momento e deixe-me contemplar Seu rosto Olhe para mim por um momento, talvez ele descubra em seus olhos os segredos do seu coração e, em suas características, os enigmas de sua alma. Pare por um momento, fada Estou cansado de andar e minha alma teme os perigos da estrada. Parar Já chegamos à encruzilhada onde a vida e a morte se encontram E não irei mais longe até que minha alma descubra as intenções de sua alma e meu coração discernar as profundezas do seu coração Ei, fada feiticeira Eu era até ontem, um pássaro livre que se movia entre os córregos e flutuava no espaço e, ao pôr do sol, empoleirado nas árvores e contemplava os palácios e templos da cidade e as nuvens coloridas que o sol construiu no crepúsculo e destruiu no pôr do sol Eu era como o pensamento, que viaja, sozinho, as terras do leste e do oeste, alegre com as belezas e delícias da vida e sondando os segredos e mistérios da existência Eu era como um sonho, eu caminhava na escuridão da noite e entrava pelas janelas dos quartos das virgens sonolentas e brincava com seus sentimentos Então ele passava pelos leitos dos jovens e estiria seus desejos E eu sentava perto dos velhos e analisava seus pensamentos Hoje, tendo me encontrado, feiticeira, e tendo absorvido o veneno de seus beijos, eu me tornei um prisioneiro que carrega suas correntes sem rumo E eu me tornei um bêbado que grita pelo vinho que roubou sua vontade e beija a mão que o esbofetilou Pare por um momento, feiticeira, eu já recuperei minha força e quebrei as correntes que aprisionaram meus pés e derramaram o copo em que bebi o veneno que me encantou O que você quer que a gente faça? Que caminho você quer que caminhemos? Recuperei minha liberdade Você me aceitaria como um companheiro livre que olha para o sol com pálpebras firmes e pega o fogo com dedos que eles não temem Abri minhas asas de novo Você me aceita, como amigo, que eu passo os dias entre montanhas como a águia e as noites dormindo no deserto como um leão Você ficará satisfeito com o amor de um homem por quem o amor é um restaurante e não um dono Você aceitará a paixão de um coração que deseja, mas não se rende, e que queima, mas não derrete Você aceitará um amigo que não escraviza ou se permite ser escravizado Eis que, então, minha mão, levá-lo em suas belas mãos Eis meu corpo, aperteó com seus braços macios Eis minha boca, beija-a longa, profundamente, silenciosamente Entre a noite e o dia Que ela boca, meu coração Bem, o espaço não ouve sua voz Cale-se, pois o éter, carregado de lamentações e gemidos, não carregará sua canção e a procissão das trevas não para na frente de seus sonhos Que ela boca, meu coração Que ela boca até o dia chegar Para quem espera o dia pacientemente, vai encontrá-lo E quem ama a luz será amado pela luz Que ela boca, meu coração, e me ouça Eu vi, em um sonho, um roxinol cantando sobre a cratera de um vulcão vomitando lava E eu vi um lírio subir acima da neve E eu vi uma fada dançando entre os túmulos E eu vi uma criança brincando com crânios e rindo Eu vi todas aquelas imagens em sonhos e, quando acordei, olhei em volta E eu vi o vulcão em atividade, mas eu não vi o roxinol, nem o ouvi E eu vi o céu derramando neve nos campos e vales enterrando sob suas mortalhas brancas os corpos dos lírios E eu vi fileiras de túmulos com suas lápides erguidas em face do silêncio dos tempos, mas, no meio deles, ninguém dançou ou orou E eu vi um monte de crânios, mas ninguém estava rindo lá, apenas o vento No meu despertar eu vi apenas tristezas e lágrimas Para onde foram as alegrias do sono E seu esplendor e suas imagens E como a alma pode suportar até que o sonho retorne à sombra de suas esperanças e aspirações Preste atenção, meu coração, ao que estou dizendo Ontem minha alma era uma árvore forte e suas raízes penetraram profundamente na terra e seus galhos atingiram o céu E minha alma floresceu na primavera e deu frutos no verão É, quando o outono chegou, peguei as frutas em bandejas de prata e coloquei as bandejas nas vias públicas e os transeuntes as pegaram, comeram e vieram em seu caminho No final do outono, olhei para minhas bandejas e só vi nelas uma fruta, deixada por transeuntes Eu peguei, comi, e achei amargo como gelo, ácido como uva verde E eu disse à minha alma Ai de mim Eu coloquei uma maldição na boca das pessoas e ódio em seus estomagos O que você fez, minha alma, com a doçura que suas raízes beberão das profundezas da terra e o que, com o perfume que seus galhos beberão da luz do sol Depois, eu arrancei a árvore da minha alma, por mais forte e velha que fosse Eu rasgou-o, com suas raízes da terra onde tinha brotado e crescido Eu o tirei de seu próprio passado e tirei-o da memória de mil nascentes e mil outonos Depois, plantei a árvore da minha alma em uma nova terra Eu plantei em um campo distante, longe dos caminhos do tempo E eu cuidei dele, dizendo, vigilias nos aproximam das estrelas E eu reenrejei com meu sangue e minhas lágrimas, dizendo, no sangue a sabor e na doçura das lágrimas É, quando a primavera voltou, minha alma floresceu novamente E no verão valeu a pena E quando o outono chegou, peguei as frutas maduras em bandejas de ouro e coloquei as bandejas na encruzilhada das ruas E muitos transeuntes passaram, mas nenhum estendeu a mão para tomar um Peguei, depois comi uma fruta e comi E era doce como mel e saboroso como um elixir e mais macio do que Babilonia E era vinho e mais perfumado do que o sopro de um jasmin Eu gritei então Os homens não querem a bênção em suas bocas, nem a verdade em seus corações Porque a bênção é a filha das lágrimas e a verdade é a filha de sangue E eu voltei E eu sentei a sombra da árvore da minha alma em um campo longe do caminho dos homens Que ela a boca, meu coração, cale-se até o dia chegar Que ela a boca, porque o espaço está cheio de cheiro de cadáveres e não absorverá sua respiração Ei, meu coração, minhas palavras Ontem, meu pensamento era um veleiro que oscilava de um lado para o outro com as ondas E se movia ao prazer dos ventos, de uma praia para outra E o veleiro do meu pensamento não tinha tudo Ele só tinha sete putes cheios de tintas de sete cores diferentes, como arco-íris Um dia, cansado de viajar pelos mares, decidi voltar, com o veleiro do meu pensamento, para a terra onde nasci E eu comecei a pintar meu veleiro amarelo como o sol e verde como o coração da primavera Azul como o teto do céu e vermelho como o horizonte ardente E eu me baseei nas velas e formas fantasiosas que atraíram o olho e encantaram a imaginação É, no final do meu trabalho, meu veleiro se assemelhava à visão de um profeta vagando entre dois infinitos, o mar e o céu Entrei, então, no porto da minha terra e, todas as pessoas vieram me encontrar com aleluia e alegria E me levaram para a cidade, ao som de trombetas e tambores Eles fizeram tudo isso, porque o lado de fora do meu veleiro era colorido e atraente Mas ninguém entrou no interior do veleiro do meu pensamento E nenhum deles previu o que eu tinha trazido de outros portos no meu veleiro E ninguém sabia que ele tinha trazido vazio ponto para o porto Então, eu disse para mim mesmo, eu traí todo mundo E com sete frases coloridas, eu empolgei seus olhos e sua imaginação Um ano depois, embarquei, novamente, no meu veleiro Visitei as ilhas do leste e lá eu colecionei mirra, sândalo e âmbar E eu fui para as ilhas do oeste onde eu colecionei pó de ouro, marfim, esmeraldas e todas as outras pedras preciosas E eu fui para as ilhas do norte e carreguei seidas e bordados sobre eles E para as ilhas do sul, de onde eu trouxe as espadas e escudos mais perfeitos e todos os tipos de armas Eu enchi o veleiro do meu pensamento com todas as coisas valiosas e atraentes da terra E voltei ao porto da minha terra natal, pensando, agora meu povo vai me glorificar com razão e me receber com merecido regozijo Mas quando cheguei ao porto, ninguém saiu para me encontrar E eu andei pelas ruas da cidade sem ninguém prestar atenção em mim E eu falei nas praças públicas listando os tesouros que eu tinha trazido Mas as pessoas me desprezavam ou tiravam sarro de mim e iam em seu caminho Voltei ao porto, triste e perplexo e, quando vi meu barco, percebi algo que não tinha percebido antes E exclamei então, as ondas do mar apagarão a tinta do casco do meu veleiro Ele agora parece um esqueleto O calor do sol, os ventos e a espuma do mar apagarão os desenhos coloridos de suas velas e eles parecem, agora, trapos cor de cinza Eu tinha reunido os tesouros do mundo e, com eles em meu navio, eu voltei para a minha aldeia Mas ele me negou, pois seus olhos só viam aparências Naquele momento, deixei o veleiro do meu pensamento e fui para a cidade dos mortos E sentei no meio das tumbas pintadas de branco, para meditar sobre seus segredos Que ela a boca, meu coração, até o dia chegar Que ela a boca, pois a tempestade ri de suas profundezas e as grutas do vale não repetirão o eco das vibrações de suas cordas Que ela a boca, meu coração, até o dia chegar Quem espera o dia com paciência, será abraçado com carinho ao amanhecer Eis que chega o dia, fale, meu coração, se puder Aqui está a procissão do dia, meu coração Será que o silêncio da noite deixou alguma canção em suas profundezas, para saudar o dia? Bandos de pombos e roxinos esboçam, voando de um lugar para outro, as canções do vale Os medos da noite deixaram força suficiente em suas asas para você voar Pastores levam seus rebanhos para os campos verdes Haverá os fantasmas da noite, energia suficiente em suas pernas para continuar em seu caminho Meninos e meninas caminham lentamente em direção aos vinhedos Porque não se levanta e anda com eles Levante-se, meu coração Levante-se e caminhe com o dia, pois a noite se foi e com ela os medos Levante-se, meu coração, e levante em sua voz uma canção Quem não participar das músicas do dia está incluído entre as crianças da noite O coveiro No terrível silêncio da noite, depois que as estrelas e a lua desapareceram atrás do imenso véu de nuvens escuras Eu andei, sozinho e assustado, através do vale das sambras da morte Quando a meia-noite chegou quando os greves começaram a sair de seus esconderijos, ouvi passos pesados se aproximando de mim Virei a cabeça e vi um fantasma gigantesco Me contemplando O que você quer de mim? Eu gritei de medo A sombra enfiou os olhos em mim Incandescente como tochas E ele respondeu enigmaticamente Eu não quero nada e eu quero tudo Deixe-me em paz e continue em seu caminho Exclamou Meu caminho é o seu caminho Respondeu ele, sorrindo Eu ando enquanto você anda e eu paro quando você para Eu vim aqui em busca de solidão Não perturbe Eu disse Eu sou solidão Porque tem medo de mim Respondeu Não tenho medo Respondi Porque, então, você treme como um pássaro amargo no frio Ele disse O vento agita minhas roupas Não tenho medo Respondi Ele soltou uma risada estrondosa como um vendaval Seu medo é duplo Disse ele Porque você me teme e teme ter medo E você tenta esconder seu medo Atrás de um véu mais frágil do que uma teia de aranha Você me diverte e me irrita ao mesmo tempo Dito isso Ele sentou-se em uma pedra Sentei-me também Relutantemente E contemplou seus golpes Eragans Depois de alguns momentos Que parecia mil anos Ele olhou para mim com ironia e perguntou Qual é o seu nome? Meu nome é Abdala Abidala, que significa servo de Deus Quantos se autodenominam servos de Deus? Ele exclamou Rindo e eles só servem como tristezas para Deus Porque não se chama de senhor dos demônios e adiciona um mal aos infortúnios dos demônios Meu nome é Abdala Eu gosto e foi-me dado pelo meu pai quando nasci Não vou trocá-lo por nenhum outro A infelicidade das crianças está no que elas recebem de seus pais Mas, disse ele Quem não renunciar ao legado de seus pais e avós Será um escravo dos mortos até que ele se torne um homem morto Baixei a cabeça e meditei E eu parecia ter tido sonhos onde ouvi palavras semelhantes Qual é a sua profissão? Ele me questionou novamente Eu sou um poeta e um escritor, respondi Tenho opiniões sobre a vida e as comunico aos homens Que profissão obsoleta e ultrapassada Ele disse Não beneficia nem prejudica os homens E como usarei meus dias e noites para beneficiar os homens? Eu perguntei Torne-se um coveiro, respondeu ele Para livrar os vivos dos cadáveres que se acumulam em torno de suas casas, templos e tribunais Eu não vi cadáveres abandonados nesses lugares, observei Você olha com olhos velados pela ilusão, respondeu ele Vendo homens se mexendo na tempestade, você acha que eles vivem, quando na verdade eles estão mortos desde o dia em que nasceram Mas não havia ninguém para enterrá-los e eles foram deixados no chão exalando podridão O medo estava começando a me deixar E como distinguirei os vivos dos mortos se todos eles se agitarem na tempestade? Eu perguntei O homem morto se agita na tempestade, mas o vivo caminha com ela e só para quando ela para, respondeu ele Ele se inclinou para trás em seu braço e eu vi seus músculos poderosos, torcidos como as raízes de um carvalho Então ele me perguntou Você é casado? Sim, eu respondi, e minha esposa é muito bonita e estou muito apaixonada por ela Quantos crimes e males você cometeu? Objetó O casamento é a submissão do homem à força do hábito Se você quer ser livre, de verga e viva sem laços Eu tenho três filhos, eu respondi, e o mais novo mal pronuncia uma palavra O que vou fazer com eles? Ensine-os a cavar sepultarás e deixá-las sozinhas consigo mesmas, respondeu ele Eu não posso ficar vivendo sozinho, eu disse então Estou acostumado a aproveitar a vida com minha esposa e filhos Se eles doassem felicidade, eu me abandonaria O homem que vive com sua esposa e filhos, disse ele, habita uma infelicidade negra pintada de branco Se acha impensável casar, case-se com uma fada Fadas não existem, respondi, surpreso Porque você está me enganando Como você é boba Ele disse Só existem fadas E fora do mundo das fadas é onde existem dúvidas e equívocos E as fadas, elas são lindas Eu perguntei Sua beleza não desaparece e sua graça é eterna, respondeu ele Mostre-me um deles para que eu possa acreditar em você, eu disse Se você pudesse ver e tocar as fadas, ele respondeu Eu não o aconselharia a se casar com uma delas E de que adianta uma esposa que não pode ver ou tocar para um homem A utilidade não seria para um homem, mas para todos, respondeu ele Pois com tal casamento desapareceria, pouco a pouco, as criaturas que se agitam na tempestade e não andam com ela E depois de um momento ele me perguntou E qual é a sua religião? Acredito em Deus e honro seus profetas, respondi Eu amo a virtude e anseio pela vida eterna São fórmulas que as gerações passadas sempre se repetirão, disse ele E imitação depositada em seus lábios Na realidade, você só acredita em si mesmo e só honra a si mesmo e só ânsia por sua própria imortalidade Desde o início, o homem adora seu próprio ego dando-lhe vários nomes De acordo com suas inclinações e aspirações, chamando-o de Baal, Júpiter ou Deus E ele caiu na gargalhada com escárnio, dizendo, o mais estranho é que eles só adoram seus egos, aqueles cujos egos são cadáveres decompostos Eu ponderei por um minuto essas palavras terríveis, mais estranhas que a vida, mais terríveis que a morte, e mais profundas do que a verdade E senti o desejo incontrolável de descobrir o segredo deste ser extraordinário E eu o questionei Se você acredita em Deus, eu te soletrei em nome dele Diga-me, quem é você? Você tem uma religião ou um Deus? Meu nome é Deus louco, respondeu Intoncissan de Riscor Eu nasci o tempo todo e em todos os lugares Eu sou vni próprio Deus E eu não sou sábio, pois sabedoria é a fraqueza do falecido Eu sou forte e a terra treme no meu caminho e, quando eu paro, a procissão das estrelas para comigo Eu godo de homens, e eu acompanho os gênios da noite A partir deles e das fadas aprendi os segredos da existência e da não existência Eu sou louco E o que você faz nessas montanhas íngremes? Eu perguntei Eu amaldiçuo o sol de manhã e a humanidade ao meio-dia A tarde eu dou piada da natureza e, quando a noite chega, eu me ajoelho na minha frente e me adoro Eu me alimento de corpos humanos e bebo seu sangue para saciar minha sede e, com seus últimos suspiros, perfumo meu hálito Com o tempo e o mar, eu nunca durmo ou descanso E você, não se engane, você é meu irmão e você vive como eu vivo Volte para sua terra e continue a adorar-se entre os mortos na vida Ele levantou-se, cruzou os braços e, olhando nos meus olhos, acrescentou Até a vista Eu já estou indo para onde gigantes e gigantes se reúnem e ele se perdeu na escuridão Eu, cambaleando, desmaiei, como se fosse narcótico Eu duvidava do que meus ouvidos tinham ouvido e o que meus olhos tinham visto Ele tinha sofrido com suas verdades Levantei-me e vaguei o resto da noite perdido em meditações melancólicas No dia seguinte, separei da minha esposa e casei com uma fada Depois, entreguei uma pá a cada um dos meus filhos e disse Partem E toda vez que vir um homem morto, enterrió E eu procurei uma pá para mim e disse para mim mesmo Cavar, profundamente, agora e sempre, cada túmulo de cada morto-vivo que você encontra em seu caminho É, desde aquele dia, tenho enterrado cadáveres, mas há muitos mortos na vida E não tenho ajuda e isso é muito solitário Boa Sexta-feira Hoje, e em toda Sexta-feira Santa O homem acorda de seu sono profundo e fica diante da sombra dos tempos E, com olhos cheios de lágrimas, olha para Gogota com Jesus temperado O Nazareno pregado em sua cruz Mas quando o sol se põe e anoitece, ele se ajoelha para adorar seus ídolos cotidianos Criados em todos os cantos de sua vida Hoje, as almas dos cristãos nas asas da lembrança voam para Jerusalém Lá, eles se reúnem em multidões batendo em seus peitos, para contemplar o crucificado com sua coroa de espinhos Estendendo seus braços em direção ao infinito e penetrando o véu da morte para alcançar a profundidade da vida Mas, quando a cortina da noite desce no palco do dia, terminando o breve drama, os cristãos voltam para nós E, em grupos, se perdem nas sambras do esquecimento, afundando na ignorância e na indolência Neste mesmo dia de cada ano, filósofos deixam suas grutas escuras Pensadores deixam suas células frias e poetas se afastam de suas torres de marfim E todos, no Monte Calvário, escutam reverentemente as palavras daquele homem, ainda jovem, dizendo Perdoem os pai, pois eles não sabem o que estão fazendo Mas assim que a escuridão do silêncio extingue as vozes da luz Filósofos, pensadores e poetas retornam à estreiteza de suas preocupações e mergulham nas páginas de sua van literatura Mulheres que perdem tempo com os asplênders da vida, abandonam o conforto de suas almofadas fofas para ver a mulher Triste e angustiada que se aproxima da cruz e lá fica como uma pequena planta indefesa diante da tempestade devastadora E, quando se aproximam dela, ouvem seu profundo lamento, seu choro doloroso Os jovens, que se deixam levar pela correnteza da vida sem saber para onde estão indo Param hoje, por um momento, para contemplar Madalena lavar com suas lágrimas o sangue que mancha os pés do homem que está entre o céu e a terra Mas, quando se canção do show, desviam os olhos e voltam à corrente entre risos, para serem arrastados novamente Neste mesmo dia, todos os anos, a humanidade acorda com o despertar da primavera e explode em lágrimas na frente do sofrido Nazaré Mas então fecha os olhos e volta ao seu sono profundo Mas a primavera permanecerá acordada, sorridente e festiva até o verão chegar, com suas vestes douradas A humanidade é um enlutado que se deleita em lamentar os heróis mortos Se ele fosse um homem, ele se alegraria com sua grandeza e suas glórias A humanidade vê Jesus nascer e viver como um homem pobre, humilhado como um homem fraco E tem misericórdia dele, pois ele foi crucificado como um criminoso Toda a humanidade tem a oferecer-lhe lágrimas e lamentos Durante séculos a humanidade tem adorado fraqueza na pessoa do Senhor Os homens não entendem o verdadeiro senso de força Jesus não viveu uma vida de medo ou morte sofrendo e reclamando Ele viveu como um rebelde, foi crucificado como um revolucionário e morreu com um heroísmo que assustou seus torturadores Jesus não era um pássaro com asas quebradas Mas uma tempestade que rompe com sua força todas as asas tortas Jesus não veio do além para fazer da dor um símbolo de vida Mas para fazer da vida o símbolo da verdade e da liberdade Jesus não tinha medo de seus perseguidores nem sofria diante de seus assassinos Ele era livre, corajoso e ousado Ele desafiou tiranos, despotas e opressores E quando eu via pústulas infectadas, eu o socava E silenciou a voz do mal, destruiu a falsidade e afogou a traição Jesus não veio do círculo de luz para destruir casas e construir em suas ruínas que inventam os mosteiros Ele veio a esta terra para respirar um novo espírito, que destrói com seu poder, as monarquias construídas sobre ossos humanos e crâneos O vinho para demolir os majestuosos palácios construídos sobre os túmulos dos fracos e derrubar os ídolos sentados sobre os corpos dos miseráveis Ele veio fazer do coração um templo, a alma um altar e o espírito um padre Essa era a missão de Jesus e esses eram os ensinamentos para cujo bem ele foi crucificado E se a humanidade fosse sensata, ela se levantaria hoje e cantaria, vigorosamente, a canção do triunfo e da vitória Ó crucificado Jesus, que contempla, triste de Golgotha, a procissão das iras e ouve o grito das nações e entende os sonhos da eternidade Você é, na cruz, mais glorioso e digno do que mil reis em mil tronos de mil impérios Você é, na agonia da morte, mais poderoso do que mil gerações em mil guerras E em sua tristeza, mais alegre do que a primavera com suas flores E em suas dores, mais sereno do que os anjos do céu E cativo, nas mãos de seus carascos, você é mais livre que a luz solar e mais firme que uma montanha E sua coroa de espinhos é mais esplendida e brilhante do que a coroa de Brahma E o prego que perfura sua mão é mais imponente do que o cetro de Júpiter E as gotas de sangue que deslizam em seus pés, mais brilhantes que o colar de Vênus Perdoe a fraqueza daqueles que choram hoje, pois eles não sabem lamentar por si mesmos Perdoe-os, pois eles não sabem que você conquistou a morte com a morte e deu a vida à morte Perdoe-os, pois eles não sabem que todo dia é o seu dia O poeta de Baalbek Um na cidade de Baalbek, ano 112 a.C. O Emir sentou-se em seu trono dourado, cercado por lâmpadas turíferos brilhantes e ricamente trabalhadas Incenso perfumado todo o palácio À direita do Emir estavam os altos dignitários civis, à esquerda, os sacerdotes, e, de pé, imóveis, eram os guardas e escravos, assemelhando-se a estátuas de bronze Depois que os Kentors cantaram seus reinos, um velho vizier se prostrava na frente do soberano e, com uma voz trêmula por causa da idade, disse Ó grande e generoso príncipe, ontem um homem sábio da Índia veio à nossa cidade Pregam doutrinas estranhas que você ama que ouvimos falar, como a transmigração das amantes Ele diz que as almas encarnam, geração após geração, em diferentes corpos até chegarem à perfeição e subirem ao nível dos deuses E ele pede para ser apresentado diante de você, para apresentar suas ideias O Emir balançou a cabeça e, sorrindo, disse Da Índia temos muitas coisas estranhas e maravilhosas Ele convida aquele sábio para que possamos ouvir suas palavras de sabedoria Assim que essas palavras foram ditas, um homem de certa idade, marrom, imponente, com olhos grandes e características serenas Entrou no recinto com um passo digno e parou na frente do Emir Depois de se curvar e pedir permissão para falar, ele levantou a cabeça e começou a expor sua doutrina Ele sustentou que as almas passam de um corpo para outro evoluindo pela experiência adquirida em cada existência Impulsionada pela busca de um esplendor que as estimula e as faz crescer no amor Então, ele demorou a explicar a forma como as almas encarnam em um corpo e outro E como eles atuam em cada vida, os erros e crimes cometidos no anterior Como se eles colhiam em um país o que eles semeavam em outro Notando que a conferência estava acontecendo há mais tempo do que o esperado E que o rosto do Emir mostrava sinais de cansaço O velho vizier sugeriu ao sábio hindu que ele deixasse sua apresentação para continuar em outra ocasião Em seguida, o visitante abandonou seu discurso e tomou um lugar entre os dignitários cívicos Ligeiramente fechando os olhos, como se estivesse cansado de contemplar os abismos da vida Depois de um profundo silêncio, assemelhando-se ao êxtase de um profeta, o Emir, olhou para a direita e para a esquerda Como se procurasse alguém, e então perguntou Onde nosso poeta fica? Não vemos há muitos dias O que aconteceu com você que você não vai às nossas reuniões? Eu o vi há uma semana sentado no pórtico do templo de estar Respondeu um padre, olhando com olhos tristes para o infinito, além do crepúsculo Como se contemplasse um de seus poemas flutuando nas nuvens E um grande dignitário acrescentou E eu o vi ontem na sombra de Alamos e Ciprestes Eu o cumprimentei, mas ele não me deu atenção e permaneceu submerso no mar profundo de seus pensamentos e meditações E El Grande Eunuco completou E eu o vi, hoje, no jardim do palácio, com um rosto pálido e abatido, suspirando profundamente e com os olhos cheios de lágrimas Procure imediatamente aqueles a quem estamos tão preocupados Com sua ausência, ordenou o Emir Obedecendo a ordem, guardas e escravos, deixou o recinto em busca do poeta Enquanto isso, o Emir e sua escavação Natarius, que permaneceram reunidos à espera de seu retorno Pareciam sentir, em seus espíritos, a presença invisível do poeta Pouco depois, o Grande Eunuco retornou e caiu totalmente estendido aos pés do Emir como um pássaro ferido pela flecha de um caçador O Emir, vendo-o, exclamou O que é que aconteceu? O que você tem a dizer? O Grande Eunuco, em seguida, levantou a cabeça e, com uma voz triste e trêmula, disse Encontramos o poeta, morto, no jardim do palácio Ouvindo isso, o Emir levantou-se em tristeza e avançou, às pressas, na direção do jardim Todos os dignitários o seguiram No final do parque, sob as amêndoas, a luz amarelada das tochas mostrava aos olhos dos presentes Um corpo inanimado, espalhados pela grama como uma rosa murcha Olha como ele é, abraçando sua lira, disse um cortesão Parecem dois amantes que juraram morrer juntos Ele ainda está de olhos abertos, acrescentou outro, como os tinha na vida, pregado no coração do espaço, contemplando os movimentos invisíveis de um Deus desconhecido no meio dos planetas distantes Finalmente, o sumo sacerdote dirigiu-se ao Emir Vamos enterrá-lo amanhã com as honras de um grande poeta, na sombra do templo de Estar Vamos convocar toda a cidade para a procissão fúnebre O jovem cantará seus poemas e as virgens derramarão flores em seu túmulo Ele e Emir, sem tirar os olhos do rosto do poeta, já pálido no frio da morte, balançando a cabeça com arrependimento, disse Desprezamos essa alma pura enquanto ela vivia e inundava o universo com os frutos de sua inspiração e espalhou no ar a magnífica fragrância de seu espírito Se não prestarmos homenagem a ele agora, seremos ridicularizados e ridicularizados pelos deuses e pelas ninfas de vales e prados Vamos enterrá-lo neste mesmo lugar onde ele respirou seu último suspiro, com a lira amada em seus braços É, se alguém entre vocês quiser homenageá-lo, que quando ele voltar para sua casa, ele diz aos seus filhos, que o Emir foi a causa da morte do poeta porque ele não lhe deu a devida assistência, deixando-o a morrer sozinho e abandonado E o sábio se apresentou, dizendo Aqui estou, ó grande príncipe Diga-me, ó sábio, perguntou o Emir Os deuses me trarão de volta a este mundo como príncipe e também trarão o poeta morto, como poeta Meu espírito será reencarnado no corpo do filho de um grande rei e a alma do poeta será levada para o corpo de outro gênio Será que a lei vai curar, dar, devolvê-la para que, diante da eternidade, possa compor seus versos novamente honrando a vida Ele vai voltar, para que eu possa cobrí-lo com honras e pagar-lhe as homenagens que ele merece e alegrar seu coração e sua vida E o sábio respondeu Tudo o que as almas anseiam, as almas alcançarão Porque a lei que nos devolve o esplendor da primavera após o inverno, também lhe devolverá o glorioso príncipe e devolverá-lhe um grande poeta O rosto do Emir foi então encorajado e sua alma foi animada E ele foi ao palácio, lembrando e meditando sobre as palavras do sábio hindu Tudo o que as almas anseiam, as almas alcançarão 2. Na cidade de El Cairo, ano de 1912 d.C. A lua cheia subiu derramando seus reflexos prateados sobre a cidade O príncipe contemplou, da varanda de seu palácio, o céu claro Meditava sobre os séculos que passavam sobre as margens do Nilo Interpretava os atos de reze e canquista do Arezou Imaginava a procissão dos povos das pirâmides até o palácio de Avedini Como o círculo de seus pensamentos tinha aumentado tanto que ele já estava tocando o círculo de seus próprios sonhos Ele olhou para o companheiro ao seu lado e disse Minha alma está com sede, recito um poema para mim E o companheiro começou a declamar os versos de um poema pré-islâmico Mas, antes de fazer muito progresso na recitação, o príncipe interrompeu Declamar algo mais recente, mais moderno Seu companheiro, então, começou a declamar os versos de um poeta Adramout Mas, novamente o príncipe interrompeu Quero algo mais recente, muito mais recente O reciter levantou a cabeça e colocou a mão sobre ela Como se tentasse se lembrar de poemas de autores contemporâneos De repente, seu rosto se iluminou E seus olhos ficaram mais vívidos E ele começou a cantar alguns versos românticos Com um ritmo doloroso cheio de charme O príncipe, como se as mãos invisíveis o tivessem levantado para o céu Perguntou De quem são esses versos? Do poeta de Baalbek, disse o poeta Do poeta de Baalbek, repetiu o príncipe E o nome vibrou em seus ouvidos e alcançou sua alma Despertando nela os fantasmas de memórias antigas Desenhando na frente dos olhos de seu coração Na neblina do tempo, a imagem de um jovem morto Abraçando sua lira e cercado por altos dignitários De uma corte E como sonhos que se dissipam pela luz do despertar Então a visão que ele viu fugiu dos olhos do príncipe Ele levantou-se como reciter e, enquanto caminhavam Repetiu as palavras de Maomé para si mesmo Você estava morto e ele te levantou E ele vai trazê-lo de volta à morte novamente e de volta à vida Só então você vai voltar para ele Ele virou-se para seu companheiro e disse Temos sorte de ter o poeta de Baalbek em nosso país E é nosso maior dever dar a ele nossa casa e emprestar nossa ajuda E depois de alguns momentos, presidido pelo respeito e silêncio O príncipe acrescentou O poeta é um pássaro de comportamento estranho Ele está de seu céu para cantar entre nós Se não o honrarmos, ele abrirá suas asas e voará em direção à sua peatria É, quando a noite acabou e o céu tirou seu vestido adornado por estrelas Para colocar outro, tecido com os raios de luz do amanhecer A alma do príncipe flutuou arrebatada pelos mistérios da vida O conflito Raquel acordou à meia-noite, abriu os olhos e os fixou no teto de seu quarto por alguns momentos Ouvi uma voz mais suave do que os murmurios da vida E mais sombria do que o convite do abismo Mais terno do que o sussurro de um par de asas Ela vibrou na esperança, com alegria e tristeza, com amor pela vida e com o desejo de morrer Raquel fechou os olhos, suspirou profundamente e disse com uma voz agitada No início da manhã, chegamos às extremidades do vale, devemos ir na direção do sol para encontrá-lo O padre se aproximou de sua cama e pegou sua mão, ele encontrou frio como a neve É, quando atordoado, ele olhou para o seu coração, ele encontrou-o imóvel e silencioso O padre abaixou a cabeça Desesperançado Seus lábios tremiam, como se pronuncia uma palavra divina que seria repetida pelas sambras da noite naqueles vales solitários e acidentados Depois de cruzar os braços sobre o peito, o pai olhou para um homem sentado no canto mais escuro da sala e, com uma voz gentil e terna, disse-lhe Seu amado penetrou no grande círculo de luz Venha, meu irmão, vamos nos ajoelhar e rezar O pobre marido levantou a cabeça, seus olhos se abriram como se contemplando o invisível E seu semblante foi transformado como se tivesse encontrado compreensão no fantasma de um Deus desconhecido Ele reuniu sua última força, foi, com reverência, para a cama de sua esposa e ajoelhou-se ao lado do padre, que orou e chorou fazendo o sinal da cruz Depois de um tempo, o padre colocou a mão no ombro do marido ferido pela dor e disse Baixinho, vá, meu irmão, deitar no quarto ao lado, pois você precisa descansar E o marido se levantou, obediente, e foi para o outro quarto, espalhou seu corpo cansado em uma cama estreita e, em poucos minutos, navegou no mar do sono como uma criatura em busca de refúgio nos braços da mãe amorosa O padre ficou, como uma estátua, no meio da sala Um estranho conflito tomou conta de sua alma Ele olhou com os olhos cheios de lágrimas, reza para o corpo gelado da mulher Reza, através da cortina semi-aberta, para o marido, entregue à sedução do sono Uma hora a mais do que a eternidade tinha passado, seu padre continuou a ficar ponto entre as duas almas separadas Um sonhava como os campos sonhavam com a primavera após a tragédia do inverno, o outro descansava eternamente Então, ele se aproximou da cama dos mortos e ajoelhou-se, como se estivesse em adoração em frente a um altar Ele pegou sua mão fria, levou-a para seus lábios trêmulos, e olhou muito para o rosto coberto pela palidez da morte É, com uma voz calma como a noite, profunda como o mar e tremendo como as esperanças dos homens, ele disse Raquel, Raquel, irmã da minha alma, ouça-me Agora, finalmente, eu posso falar A morte abriu meus lábios e posso revelar meu segredo para você A dor soltou minha língua e agora posso falar sobre meu sofrimento Ouça o grito da minha alma, ó Espírito puro, que você tremula entre a terra e o infinito Ouça o forno que, quando você voltou dos campos, escondeu-se entre as árvores por medo da beleza do seu rosto Ouça o padre dedicado a Deus, ele chama você agora, sem suspeitas, porque você já partiu para a cidade do Senhor É, tendo assim aberto seu coração, o padre curvou-se e deu-lhe três longos beijos na testa, olhos e pescoço Depois, ele olhou para um canto escuro e caiu no chão, em tremenda agonia, como as folhas que no outono caem das árvores Como se a face fria da mulher morta tinha despertado, dentro dela, arrependimento Foi imediatamente composto Ele se ajoelhou e murmurou suavemente, com o rosto escondido em suas mãos Deus, perdoe meu pecado, perdoe minha fraqueza, ó Senhor Eu não podia esconder, por mais tempo, o que você já sabia Por sete anos guardei, escondidos em meu coração os segredos mais íntimos, até que o véu da morte os revelou Ajude-me, ó Deus, a extinguir essa memória e perdoar minha fraqueza Sem olhar para o cadáver, ele continuou a chorar e lamentar, até que o amanhecer chegou e jogou seu véu rosa sobre aquelas cenas terrenas Revelando o conflito entre religião e amor, entre a vida e a morte O poeta Eu sou estranho a este mundo, e há no meu exílio uma solidão severa e uma tristeza dolorosa Estou sozinho, mas na minha solidão eu contemplo um país desconhecido e encantador E essa visão enche meus sonhos com espectros de uma grande e distante terra que meus olhos nunca viram Sou um estranho entre meu povo e não tenho amigos Quando vejo uma pessoa, digo a mim mesmo, quem é ele, e como eu o conheço, e por que ele está aqui E que lei me uniu a ele Eu sou um estranho para mim mesmo, e quando eu ouço falar em minha própria língua Meus ouvidos são espantados com a minha voz Eu vejo o meu eu interior sorrindo, chorando, desafiando e temendo E minha existência maravilha sobre a minha substância Enquanto minha alma interroga meu coração Mas eu continuo alheio, submerso em um silêncio Meus pensamentos são estranhos ao meu corpo E enquanto estou em frente ao espelho Vejo algo no meu rosto que minha alma não vê E encontro em meus olhos o que meu eu interior não encontra Quando eu ando com os olhos vazios pelas ruas da cidade clamante As crianças me seguem, gritando Aqui está um cego Vamos dar-lhe uma bengala para encontrar o seu caminho Quando fujo deles, encontro um grupo de donzelas agarradas às bordas das minhas roupas Dizendo, ele é surdo como uma parede Vamos encher seus ouvidos com a música do amor E quando eu fujo deles, uma multidão de velhos apontam dedos trêmulos para mim Dizendo, ele é um louco que enlouqueceu no mundo dos gênios e espíritos Eu sou um estranho neste mundo, passei pelo universo de ponta a ponta Mas não consegui encontrar um lugar para acalmar minha cabeça Nem eu sabia que qualquer humano que eu pudesse confrontar Nem um indivíduo que pudesse ouvir meus pensamentos Quando abro meus olhos insônias ao amanhecer Me encontro aprisionado em uma caverna escura De cujos insetos do teto estão pendurados e em cujo chão as viboras rastejam Quando saio para encontrar a luz, a sombra do meu corpo me segue Mas a sombra do meu espírito me preside e me guia para um lugar desconhecido Procurando coisas além da minha compreensão E agarrando objetos que não fazem sentido para mim Quando a maré níveis, eu volto e deito na minha cama Feita de penas macias e cercada de espinhos E contemplar e sentir os desejos irritantes e alegras E perceber com meus sentidos esperanças dularussas e alegras A meia-noite, os fantasmas dos séculos passados E os espíritos da civilização esquecida Entram pelas rachaduras da caverna para me visitar Eu os contemplo e eles olham para mim Eu falo com eles e eles me respondem sorrindo Então eu tento agarrá-los Mas eles escorregam através dos meus dedos E desaparecem como a névoa que flutua sobre o fazer Eu sou um estranho neste mundo E não há ninguém no universo que entenda a minha língua Fantasmas de memórias fantásticas de repente tomam forma em minha mente E meus olhos produzem imagens raras e pesadelos tristes Eu ando pelos prados desetos Vendo os córregos correrem rapidamente Para cima e para cima Das profundezas do vale até o topo da montanha Eu vejo as árvores nuas florescer e dar frutos E derramar suas folhas em um instante E então eu vejo os galhos cair e se transformar em cobra manchada Eu vejo os pássaros vibrando em cima Cantando e lamentando Então eles se levantam e abrem suas asas E se tornam donzelas nuas com cabelos longos Que olham para mim atrás de olhos pintados e languidos E sorriem para mim com lábios suaves e sensuais E esticam suas mãos perfumadas em minha direção Então eles acendem e desaparecem da minha vista Como fantasmas Deixando para trás o eco retumbante De suas risadas sarcásticas e zombando Eu sou um estranho neste mundo Sou um poeta que compõe o que a vida escreve em prosa E que escreve em prosa o que a vida compõe Por esta razão eu sou um estranho E eu vou permanecer um estranho Até que as asas brancas e amigáveis da morte Me levem para casa para o meu lindo país Lá, onde a luz, a paz e a compreensão reinão Esperarei pelos outros estranhos Que serão resgatados pela armadilha do tempo amigável Deste mundo estreito e sombrio Caderno do Diabo 1. Selma Effendi É um homem de 35 anos Corpo magro, ternos elegantes Meias de seda e sapatos brilhantes Ele fuma charutos caros e sua mão macia e delicada Carrega uma bengala fina incrustado com pedras preciosas e ornamentos de ouro Selma come nos restaurantes mais caros Esfrega ombros com aristocracia e, em sua magnífica carruagem puxada por cavalos por o sangue Passeia pelas ruas habitadas pela classe alta A fortuna de Selma Effendi não foi herdada de seu pai Que, que sua alma descansia em paz, era um homem pobre Também não o acumulou através de insights e atividades contínuas no mundo dos negócios Pois ele é cheio de preconceitos e odeia o trabalho Considerando-o degradante em qualquer uma de suas formas Uma vez ele foi ouvido para dizer Meu corpo e temperamento não são feitos para o trabalho O trabalho é feito para aqueles com uma mente pesada e um corpo desajeitado Como, então, Selma acumulou sua riqueza? Através de que magia, a lama em suas mãos foi transformada em ouro e prata? Este é um dos segredos contidos no livro da folha de prata E que Azrael, o anjo da morte, nos revelou e que, agora, nós revelamos Há cinco anos, Selma Effendi casou-se com Fahrema, viúva de Butrus Namaran Um comerciante famoso por sua honestidade, perseverança e dedicação ao trabalho Fahrema tinha, então, 45 anos de idade física e apenas 16 anos doces de idade mental e emocional Mesmo agora, ela pinta o cabelo e, usando cosméticos, tenta parecer jovem e bonita No entanto, ela não consegue ver seu jovem marido até depois da meia-noite E ela quase não consegue nada, exceto olhares desdenhosos e palavras duras, de quem ela está muito ocupada e entretida em gastar a fortuna que seu primeiro marido ganhou com suor e esforço 2. Adib Effendi, é um jovem de 27 anos, nariz grande e olhos pequenos, mãos sujas e rosto não muito limpo, roupas remendadas e mal arrumadas, com graxa e manchas de café A aparência desagradável de Adib não se deve à sua pobreza, mas à sua preocupação com questões espirituais e teológicas E ele tem sido ouvido frequentemente citando a frase de Amin El-Junghi A mente não pode dedicar-se a duas coisas ao mesmo tempo, segundo as quais um homem não pode se dedicar, ao mesmo tempo, a cuidar de si mesmo e a cuidar de questões do intelecto Adib fala sem parar e em todos os lugares faz julgamentos sobre as coisas e as pessoas Depois de investigá-lo, descobrimos que ele frequentou uma escola em Beirute por dois anos para estudar retórica Ele escreve poemas, ensaios e artigos que nunca foram publicados, o que ele justifica, dizendo que os leitores árabes são ignorantes e que a imprensa é degenerada Ultimamente, Adib Effendi, lida com estudos sobre filosofia antiga e moderna Admiar Sócrates e Nietzsche e saboreiei os ditados de Santo Agostinho tanto quanto os de Voltaire e Rousseau Em uma festa de casamento, ouvimos ele discutindo Hamlet, mas sua conversa era um monólogo, como os outros preferiram cantar e beber Em outra ocasião, em um funeral, o tema de sua conversa foram os poemas de amor de Ben Alfaride e a vinologia de Abnauaz Enquanto, ao seu redor, a família do homem morto chorava e gemia de tristeza Muitas vezes nos perguntamos, por que Adib Effendi existe E por que ele passa seus dias e noites inutilmente no meio de livros antigos e manuscritos desgastados Não seria melhor para ele comprar um burro e se tornar um portador saudável e útil Este é outro dos segredos contidos no livro da Folha de Prata e que foi revelado para nós por Guilzebubi que agora revelamos Três anos atrás, Adib Effendi compôs um poema em homenagem a sua excelência Bispo Joseph Chamon e o declamou na residência de Abib Bey Seluão Depois disso, o bispo se aproximou de Adib, colocando a mão em seu ombro, disse sorrindo Bravo, meu filho! Deus te abençoe! Não tenho dúvidas sobre sua inteligência, um dia você será um dos maiores homens do leste Três Farid Bey Davis é um homem de 40 anos, alto, com uma cabeça pequena e careca Ele caminha com um passo pomposo e balançando, inflando seu peito e esticando o pescoço como um camelo É, quando ele fala alto e pomposamente, que não o conhece, leva-o para um ministro de estado ocupado em liderar um império e governar seu povo Mas, Farid, ele só lida com festas e reuniões e fala sobre as glórias de seus antepassados Ele se deleita ao citar frases de Canquista Dores, como Napoleão e Antares sua paixão, embora não saiba como usá-las, é coletar armas Um dos provérbios que ele frequentemente cita é aquele que diz, os homens nasceram para serem servidos Ou então, as pessoas são como uma mula, ele só obedece àqueles que sabem como montá-lo E ele também repete A caneta é para os fracos e as armas para os fortes Mas o que é que Indus Farid a elogiar seus antecessores e proceder dessa forma? Este também é um segredo contido no caderno da folha de prata e que foi revelado para nós por Satanael e que, agora, revelamos Na terceira década do século XIX, Emir Bechais, grande governador do Monte Líbano, passou com sua comitiva, através dos vales libaneses, através da aldeia onde Mano Serdeivis, avô de Farid, viveu O dia estava excessivamente quente e o Emir desceu do cavalo e ordenou que seus homens desmontassem para descansar à sombra de um carvalho Mano Serdeivis, informado da presença do Emir, ligou para seus vizinhos e as boas notícias se espalharam por toda a aldeia E todos foram conhecer o Emir carregado com cestas com uvas e mel, figos e vinho, liderados por Mano Serdeivis Quando chegaram ao lugar onde a comitiva descansou, Mano Serdeivis foi em frente e, ajoelhado na frente do Emir, beijou a borda de suas roupas Depois, ele se levantou e cortou a garganta de um carneiro e exclamou Tudo isso por sua generosidade, ó príncipe e protetor de nossas vidas E o Emir, grato e satisfeito com tal hospitalidade, disse a Mano Serdeivis A partir de hoje, você será o chefe desta aldeia sob minha proteção E por doze meses esta cidade estará livre de impostos E naquela noite, depois que o Emir partiu, os aldeões se reuniram na casa do Sheik Mano Serdeivis e jurou lealdade à autoridade recém-nomeada Deus tenha misericórdia de suas almas Há muito mais segredos contidos no livro da Folha de Prata para poder listar todos eles As demonstrações nos revelam quase todos os dias E vamos revelá-los antes que o anjo da morte nos envolva com suas asas e nos leve ao infinito Porque já é meia-noite e porque nossos olhos já estão cansados Nos permitem nos render para descansar e, talvez, o maravilhoso véu dos sonhos transporta nossas almas para um mundo mais honesto do que este E para receber a respeito Música 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 Amém.